Aquela canta ou fada Foi o meu maior porcado Um crime que não cometi E nem sequer tem perdão Dei tudo o que tinha a dar Para fazer a felicidade Daquela que era só minha Deixou-me um dia ficar Entregue a uma saudade De uma coisa que eu não tinha Deixou-me um dia ficar Entregue a uma saudade De uma coisa que eu não tinha Agora tudo acabou Eu não pretendo saber De quem tanto mal me fez Foi um amor que findou Faça aquilo que ela quiser Que eu já não volto outra vez Foi um amor que findou Faça aquilo que ela quiser Que eu já não volto outra vez Jurei por ela de amor Meus sais subiram aos céus Chegaram lá e voltaram Trazendo o perdão de Deus É nas longas madrugadas É nas longas madrugadas Eu não posso pensar Eu não posso pensar Que não vejo os olhos seus De tanto, tanto chorar Meus sais subiram aos céus Tantas dores e sofrimentos De coisas que se acabaram De coisas que se acabaram Chegaram aos céus os lamentos Chegaram lá e voltaram Levanto a vida a sofrer Levanto a vida a sofrer Os pensamentos são meus Levanto a vida a sofrer Se que for que ela quiser Trazendo o perdão de Deus Que for que ela quiser Trazendo o perdão de Deus Conheça-os Versos, pedaços dispersos De um fado que no cantar A cantar desde menino Mas há motivos diversos Que me fazem recordar Neste fado o meu destino Mas há motivos diversos Que me fazem recordar Neste fado o meu destino Nem sempre quero dizer Que existe dentro de mim Uma história para alguém É tão bom saber sofrer E quando sofre assim Não há ódios nem destem É tão bom saber sofrer E quando sofre assim Não há ódios nem destem Gostei dela Fui um louco Tudo que tinha deixei Ficar Por recordação Mas depois A pouco e pouco Ao deixá-la só chorei Pela nossa separação Pela nossa separação Quando eu te quis E logo perdi Só tarde Só tarde neste mundo Me encontrei Me encontrei Não queiras tu sofrer O que eu sofri Nem passar os martírios Que eu passei Não queiras tu sofrer O que eu sofri Nem passar os martírios Nem passar os martírios Que eu passei Bebi nas ilusões Que tu me davas Um mundo de tão loucas Fantasias Que até para falar-te Onde não estava Chegava a procurar-te Onde não ias Que até para falar-te Onde não estava Chegava a procurar-te Onde não ias Mas despertei a tempo Olhei em frente E vi na minha frente Uma mulher A tal mulher A mais Onde há somente Não o gosto de amar Mas de perder A tal mulher A mais Onde há somente Não o gosto de amar Mas de perder Já ontem Já ontem Não te vi Quando passaste Nem hoje Te falei Quando te vi Nem tu Perdeste o tempo Que ganhaste Nem eu Ganhei o tempo Que perdi Nem tu Perdeste o tempo Ganhaste Nem eu Ganhei o tempo Que perdi Nem eu ganhei o tempo Nem eu ganhei o tempo Eu sei que há bons e maus pais Mas nunca os bons são demais Para enfrentar os maus trilhos Bom pai é tudo o que sente E vive com fervente A própria vida dos filhos Bom pai é tudo o que sente E vive com fervente E vive com fervente A própria vida dos filhos Se os filhos são a ternura A quem amor dá aventura E alegria dá saúde Bom pai é tudo o que tem Bom pai é tudo o que ensina A os filhos a sã doutrina Duma escola de virtudes Bom pai é tudo o que ensina Aos filhos a sã doutrina De uma escola virtude Um filho é para o nosso mundo O mais belo e mais profundo Onde mora o nosso bem Bom pai é ter alma erguida E nela sentir a vida Que dá pelos filhos que tem Bom pai é ter alma erguida E nela sentir a vida Que dá pelos filhos que tem Porque sou franco e sincero Nem com todos bem vou Mas para ser como quero Só quero ser como sou Mas para ser como quero Só quero ser como sou Sei que não sei ofender Nem as ofensas que lero Digo que tenho a dizer Porque sou franco e sincero Sem banir os maus intuíte No bom caminho onde estou E embora me dê com muitos Nem com todos bem me dou E embora me dê com muitos Nem com todos bem me dou Fui ao que muitos preferem No seu louco desespero Não para ser como sou Não para ser como eles querem Mas para ser como quero Foi com amigos ideais Que nunca a fé me faltou Foi com amigos ideais Que nunca a fé me faltou Não preciso ser mais Só quero ser como sou Não preciso ser mais Só quero ser como sou Que gracinha o teu andar Miúda da minha rua Que gracinha o teu andar Miúda da minha rua Não ponha-se a brincar Por causa da Dona Lua Não ponha-se a brincar Por causa da Dona Lua À tardinha Quando passa E diz qualquer grassejo À tardinha Quando passa E diz qualquer grassejo Só te faço ameaça Para te roubar um beijo Só te faço ameaça Para te roubar um beijo Andas sempre a saltitar De volta da minha porta Andas sempre a saltitar De volta da minha porta Deixa o mundo murmurar Que o passado é letra morta Que o passado é letra morta Vamos, pois, continuar Brincando a nosso prazer Mesmo que possa ou galhar Seja aquilo que Deus quiser Mesmo que possa ou galhar Seja aquilo que Deus quiser Tocam os sinos à reza Neste lindo Portugal Neste lindo Portugal Para que não falte nas mesas Pão no dia de Natal Jesus pequenino e loiro Para as crianças é final Para as crianças é final Sempre o maior tesouiro Numa noite de Natal Sempre o maior tesouiro Sempre o maior tesouiro Numa noite de Natal E se à noite a ventania No seu bater infernal Não deixa de ter alegria Para todos o Natal Não deixa de ter alegria Não deixa de ter alegria Para todos o Natal Há preces nos olhos teu Só o teu olhar reluz É Natal É Natal rezas adeus Para que volte o pocho sul É Natal rezas adeus Para que volte o pocho sul Certa noite desditosa Certa noite desditosa No meu lar abençoado Esta cena se passou Zanguei-lhe com minha esposa E num momento irado Bati-lhe e ela chorou Zanguei-lhe com minha esposa Zanguei-lhe com minha esposa E num momento irado Bati-lhe e ela chorou Nesse momento por fim Depois de tudo acabar Entre lágrimas Entre lágrimas e aí Alguém se abraçou a mim E me pediu a chorar Paizinho Paizinho não batas mais Tive tanta piedade Tive tanta piedade Quando ouvi dizer Quando ouvi dizer também Olha-te que ouve na rua Tive tanta piedade Tive tanta piedade Tive tanta piedade Não batas-lhe a minha mãe Tem pena recordar a tua Dor igual Nunca senti Quando vi na criancinha Tão nobre sentir aquele Com mil de pés Com mil de pés Prometi Não bater mais na mancinha Chorando abraçado a ele Com mil de pés Com mil de pés Prometi Com mil de pés Não bater mais na mancinha Não bater mais na mancinha Chorando abraçado a ele Com mil de pés Certificio Leimos Bopé Teus olhos While Para alguém Eram lágrimas Sem fim Teus olhos teus olhos Pra alguém Deram lágrimas sem fim Já não choram por ninguém Basta que chorem por mim Já não choram por ninguém Basta que chorem por mim Neste mundo só escolhos Nem os sábios sabem bem Neste mundo só escolhos Nem os sábios sabem quanto Uma alma tem de pranto Que não chega a vir aos olhos Uma alma tem de pranto Que não chega a vir aos olhos Nem quanta mágoa também Quantas tristezas sentidas Quantas lágrimas retidas Para sofrerem assim Teus olhos por alguém Deram lágrimas sem fim Teus olhos por alguém Deram lágrimas sem fim O teu olhar magoado Portanto já chorou Já todo o pranto secou Já todo o pranto secou No teu peito amargurado Já todo o pranto secou No teu peito amargurado No teu peito amargurado E a beleza que contém A tua ansia de amor Tirou a sombra de dor Desses teus olhos que enfim Já não choram por ninguém Basta que choram por ninguém Já não choram por ninguém Basta que choram por ninguém Não falem quem vê Nem sequer em tabuinhas Deixem-me estar lá no céu A pobre tabuinhas Já basta para não esquecer Tudo quanto aconteceu Depois de tanto sofrer Não falem quem morreu Cantem sempre Até mais não Espreitem nas janelas Mas não falem o caixão Nem tão pouco em tabuinhas Mas não falem o caixão Nem tão pouco em tabuinhas Fadistas Tenham lá calma Façam todos como eu Vem paz à sua alma Deixem-na estar lá no céu Muito embora a tradição Relembra as coisas velhinhas Muito embora a tradição Relembra as coisas velhinhas Mas guardem no coração A pobre tabuinhas Mas guardem no coração A pobre tabuinhas Procuro e não te vejo Procuro e não te vejo Nem sabes o desejo Que tenho De te não ver Ando a sofrer Ando a sofrer Pouco a pouco Acredita Que ando louco Louco por ti Podes crer Ando a sofrer Pouco a pouco Acredita 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 Que ando louco Louco por ti Podes crer Nunca se pode esquecer O amor de uma mulher Em que andamos a pensar Se acaso Vela gostamos Por isso continuamos Vela na vida a gostar Se acaso Dela gostamos Por isso continuamos Bela na vida a gostar O meu pobre coração Anda triste E com razão Constantemente a sofrer Pelo nosso amor Te juro Meu amor Que te procuro Procuro mas sem te ver Pelo nosso amor Pelo nosso amor Te juro Meu amor Procuro Procuro Mas sem te ver Falei de tão descuidado Certo dia Porém me cano Que ainda Recordo Agora O tempo Estava marcado Foi um ano Mais um ano Que passei Pela vida fora O tempo Estava marcado Foi um ano Mais um ano Que passei Pela vida fora Da mal vida Que te dei Agora Chego a pensar Que triste Destino meu Aquele amor Que te dei Por vezes Te falo chorar E lembrar Que esqueceu Aquele amor Que te dei Por vezes Que te falo chorar E lembrar Que esqueceu Depois De tudo Acabado Ora Ora E Foge Serena Vivo Apesito No ala E E neste Meu triste Pago Procuro Se vale A pena Nesta vida Amar alguém E neste Meu triste Pago Procuro Se vale A pena Nesta vida Amar alguém É o Amar alguém É o Amar alguém É loucura Querer-te bem Sou irmão da desventura Tinhas razão, minha mãe É loucura Aturar-te Estar sedento e ternura Sem mesmo poder beijar-te Chorai, chorai E tarra da minha terra Porque o vosso franco encerra Meu viver amadurado E se é loucura Amar desta maneira Queira Quer eu queira Quer não queira Não posso amar-te calado Ai de ser Sempre teu Ai de subir e descer Os degraus Que Deus me deu Adorada Serei louco Mas loucura Mas loucura É bem pouco Para o que tenho passado Para o que tenho passado Queira Amar-te desta maneira Amar-te desta maneira É tarde É tarde Fez conselho De beijar o rosto meu Para o mundo Para mim Para mim Para mim Não quero os sobejos Dos beijos Que outro te deu Para mim Para mim Não quero os sobejos Dos beijos Que outro te deu Se julgava Se julgava Sem enganar-me Com esses teus sais fingidos Apenas Vais recordar-me Esses teus peixes Esquecidos Vou dizer-te Não quero mais Ver-te fingir Que me adoras Estou farto De ouvir teus sais Sei bem que rires Quando choras Estou farto De ouvir teus sais Sei bem que rires Quando choras Por muito te amar outrora Como nunca Alguém amou Por muito te amar outrora Como nunca Alguém amou De ti Só resta agora Uma paixão Que acabou Por ti Por ti Só resta agora Uma paixão Que acabou De ouvir teus O luar do fai Que o assalto É negro Como a tristeza E é triste Como a saudade Que até o próprio É negro É negro Como a tristeza E triste Como a saudade Quando o céu Morre Morre E a traição Morre E a traição Que não Que não finta De ouvir teaux Com o u 하나 Com isso however Com o seu Amor Com o seu O luar não é o mesmo De outros bairros de Lisboa Neste bairro de fadistas O luar não é o mesmo De outros bairros de Lisboa Se é forte o toureiro Quando um toito vai enfrentar Mais forte é o pescador Que enfrenta a fria do mar O toureiro é forte e sente Para criar claridade O pescador é valente Parabéns à humanidade O pescador é valente Parabéns à humanidade Não se podem comparar Nem mesmo que a ser Um vive para lutar O outro luta para viver Um vive para lutar O outro luta para viver Um touro é perigo de morte Mas o mar largo e profundo É sem dúvida mais forte Que o maior doido do mundo É sem dúvida mais forte Que o maior doido do mundo Queiro não concordar De qual tipo a toda a gente Queiro não concordar De qual tipo a toda a gente Não há homem Mais falente Que o homem canta no mar Não há homem mais falente Que o homem canta no mar Tens na cadência do passo Quanto a folha tem de leve Fogando ao sabor da araja E no íntimo torraço Montados em fria neve Tens dois sonhos de miragem E no íntimo torraço Montados em fria neve Tens dois sonhos de miragem Tens a timidez Tens a timidez celebre A vaidade do pavão E a inconstância do vento E nos teus lábios de febre Da cratera do vulcão Tens lampejos de tormento E nos teus lábios de febre Tens da cratera do vulcão Tens lampejos de tormento Tens da luz dos raios solar A alegria deslumbrante E outros sóis de amor denigre Tens da luz dos raios Tens da pomba Os arrolhares A dureza do diamante E a crueldade do tigre Tens da pomba Os arrolhares A dureza do diamante E a crueldade do tigre Tens tudo o que a natureza A imagem de uma ilusão Criara de mais perfeito E até para maior certeza Pôs-te um grande coração De pedra Dentro do peito E até para maior certeza Pôs-te um grande coração De pedra Dentro do peito Como é triste a solidão Sem um oi Sem um lamento Ao bater do coração Numa noite de sofrimento É na maior tempestade Oculte dentro de nós Que esta palavra saudade Anda presa à nossa voz Que esta palavra saudade Anda presa à nossa voz Viver sem ti Santo Deus Como a vida é tão tristonha Quero ver os olhos teus Já que a saudade é meronha Contigo De braço dado Quero andar A toda hora Quero viver O passado E saber onde ela mora Quero viver o passado E saber onde ela mora Nem sequer posso pensar Em tão grande sofrimento Se a saudade deixar Deixe-me só um momento Se a saudade deixar Deixe-me só um momento Deixe-me só um momento Deixe-me só um momento Por dizer toda a verdade E até mesmo que não preste Que sou um poço Paidade Até mesmo que não preste Que sou um poço Paidade Improfado E com valores E sem satisfação De lhe ter Tais sabores Com alma E de saúde E de emoção De lhe ter Tais sabores Escolas de paz Com alma Cada um Cada um Cada um Tais sabores Que é aquilo Que a gente sente E todos Todos que dizem mal Só pode ser Tais sabores Tais sabores Tais sabores